É sucesso do volume 1 Fala dos braguês, fala dos braguês É pra tocar nos paredão, hein! Oh! Estou tentando, vou sair de você aos poucos Me segurando, estou completamente louco Esse seu jogo, eu nunca mais quero jogar O seu sorriso, eu vejo que não é sincero Me desespero, pouco encontro a paz Não pode atrasar, te dá pra ver no seu olhar O meu sorriso, eu inventei pra disfarça Parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo Coração quebrado, 40 graus de amor Febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo Coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado É show! Farra dos brothers, no swing dance No swing dance Farra dos brothers, meu rei Estou tentando, vou sair de você aos poucos Me segurando, estou completamente louco Esse seu jogo, eu nunca mais quero jogar O seu sorriso, eu vejo que não é sincero Me desespero, pouco encontro a paz Não pode atrasar, te dá pra ver no seu olhar O meu sorriso, eu inventei pra disfarça Parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo Coração quebrado, 40 graus de amor Febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo Coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado É show! Farra dos brothers, no swing dance Farra dos brothers, meu rei É farra dos brothers, a nova geração do forró Farra dos brothers, farra dos brothers No swing dance Farra dos brothers, no swing dance Farra apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não tô ouvindo nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Eu tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Já sei o caminho da porta É sucesso! Alô, Dilso! Dilso Balada! Alô, Negui! É sucesso! Farra dos brothers, no swing dance Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Vou perder o tempo, o tempo, o tempo Te esperando aqui neste sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já disse o que eu tinha pra dizer Eu tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer É sucesso! Farra dos brothers, meu rei No volume 1 Farra dos brothers, no swing dance No swing dance É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende, dá valor Matar na sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende, dá valor Matar na sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só preciso de um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Alô, Jumar Rodrigues Alô, Jumar Rodrigues A nova geração do forró A nova geração do forró Volta anjo pros meus braços Tô doidinho pra te amar Me deu sinal Me perdoa pelos erros Juro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esquecer todo amor Até anoitada com os amigos Mas tô jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Eu sei não vai ter conta Não foi por falta de aviso Joguei nossa história fora Hoje sofro por tudo isso Caso mude de ideia Eu vou estar te esperando Não vou mudar meus sentimentos Eu vou estar sempre te amando Me deu sinal Me perdoa pelos erros Juro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esquecer todo amor Até anoitada com os amigos Estou jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Eita paixão É sucesso Hoje eu acordei Senti falta do seu perfume Seu cheiro nos meus lençóis Saudade já Verou costume O coração tá reclamando E diz onde você está Volta anjo pros meus braços Tô doidinho pra te amar Me deu sinal Me perdoa pelos erros Juro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esqueci tudo amor Até anoitada com os amigos Estou jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Assim ó Eu sei não vai ter volta Não foi por falta de aviso Joguei nossa história fora Hoje sufro por tudo isso Caso mude de ideia Eu vou estar te esperando Não vou mudar meus sentimentos Eu vou estar sempre te amando Tentei o sinal Me perdoa pelos erros Juro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esqueci tudo amor Até anoitada com os amigos Estou jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Essa é a mais nova placada do Brasil É a parra dos flotês A nova geração do forró Essa é sucesso hein Essa é a nossa Fala dos brotês Fala dos brotês No Swing Dance Te amo, te quero, te amo Não consigo ficar sem você Menina é você que eu chamo Meu amor Eu preciso te ver Valtade que rasga meu peito E machuca o meu coração Eu sinto aquele desejo De estar em seus braços então Eu olho meus olhos no espelho Que transborda essa solidão Menina é você que eu vejo Eu preciso de te ter em minhas mãos Te amo, te quero, te amo Já não sei mais o que eu vou fazer Menina é você que eu amo Não consigo viver sem você Quero chamar meu parceiro Jumar Rodrigues pra fazer essa comigo Ô nego assim o bom É farra dos brotês, meu rei Segura o batidão, segura o batidão Vem assim comigo Te amo, te quero, te amo Não consigo ficar sem você Menina é você que eu chamo Meu amor Eu preciso te ver Saudade que rasga meu peito E machuca o meu coração Eu sinto aquele desejo De estar em seus braços então Eu olho meus olhos no espelho Chora não gatinha Oh negócio bom Menina é você que eu vejo Eu preciso te ter em minhas mãos Vai Fala dos brotês, fala dos brotês No Swing Dance Alô, bozada Ei, custe o melhor porró do Brasil Farra dos trodês, meu rei Essa é a nossa, hein Oh Farra dos brotês, farra dos brotês No Swing Dance Sentado na mesa de bar Bebendo pra te esquecer Peguei no meu celular Tinha uma chamada de você Eu pedi pro garçom aumentar O som do carro É quanto isso Eu bebia, chorava, fumava Mais um cigarro Entrou um casal de namorado Eu nem vi Quase não acreditei Você estava ali E a cerveja que eu pedi Eu deixei cair O garçom enchendo o saco Ali Eu pago qualquer preço Sentado na mesa de bar Você estava ali Você estava ali E a cerveja que eu pedi Eu deixei cair O garçom enchendo o saco Ali Ali Eu pago qualquer preço Que você pedir Mas tira essa mulher daqui Oh Mas tira Tira essa mulher daqui É sucesso Parra dos prodos, meu rei No volume 1 É pra tocar nos paredão, rei Aô Coração Ficaram Ficaram Os carros de vida e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Homem sem quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas me desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me deu saudade Dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joga Esta lata fora É sucesso Esse é Farra dos Brothers Falando de amor Oh, potência Sobraram As marcas da briga Da separação Ficaram Buscar cor de vidro E as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Comecei quatro dias tentando Ela nada de mim atendi Outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada E bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço Enferrujada E bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me dá saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joga esta lata fora É sucesso! Oh! Me dá saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joga esta lata fora Garçom joga esta lata fora E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai ai É show Bela dos Brотриç Fala dos Br Greens No seu ring e desce Ei Gassom Ai, gassom Quita calor pra caraca Desce uma gelada Que eu já quero beber Garçom, eu desliguei meu celular Se minha mulher liga, eu não quero atender Manobrista, vou guardar meu carrão E eu gastei um barão, só pra dar um rolê Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite Na maior parte, bebendo cerveja, whisky do bom Eu aprendi, beboquinha de batom Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite Na maior parte, bebendo cerveja, whisky do bom Eu aprendi, beboquinha de batom É sucesso! No volume 1 Ei garçom, que tá calor pra caraca Desce uma gelada, que hoje eu quero beber Garçom, eu desliguei meu celular Se minha mulher liga, eu não quero atender Manobrista, vou guardar meu carrão E eu gastei um barão, só pra dar um rolê Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite Na maior parte, bebendo cerveja, whisky do bom Eu aprendi, beboquinha de batom Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite Na maior parte, bebendo cerveja, whisky do bom Eu aprendi, beboquinha de batom É sucesso! Farra dos Brothers Farra dos Brothers No seu inglês Tá difícil para mim essa situação Meu filho, meus olhos só vejo você Não consigo dormir Será que me esqueceu? Eu tô falando é Enquanto você deve estar aí bebendo Tô tido na balada e eu aqui sofrendo Tá acumulando saudade de nós dois Vê se me entende É quem nunca bebeu, hoje faço da conta Estou me arrumando, eu tô quase pronto Tô ao destino a te procurar Foi bom deixar aqui Tive a certeza que tava com o outro Pra não fazer mais aquele papel de bobo Correr atrás de quem tá nem aí Ei garçom Desce mais um dose, por favor me ajuda As lágrimas de amor vou deixando na chuva Olhando o bilhete que eu fiz pra ela Ali, eu tô falando é Mais uma nossa É show Alô DJ Rodinei Silva Abraço parceiro Tá difícil para mim esta situação Eu fecho os olhos só vejo você Não consigo dormir Será que me esqueceu? Eu tô falando é Enquanto você deve estar aí bebendo Tido na balada e eu aqui sofrendo Acumulando saudade de nós dois E você me entende Pra quem nunca bebeu, hoje faço da conta Estou me arrumando, eu tô quase pronto Tô ao destino a te procurar Foi bom deixar aqui Tive a certeza que tava com o outro Pra não fazer mais aquele papel de bobo Correr atrás de quem tá nem aí Ei garçom S mais um dose, por favor me ajuda As lágrimas de amor vou deixando na chuva Olhando o bilhete que eu fiz pra ela Ali, eu tô falando é Quero mandar um grande abraço Para o nosso amigo Geraldo Lato Geresvar É sucesso É sucesso É barra dos brothers A nova geração do forró Rui Essa é nossa Barra dos brothers Barra dos brothers No swing dance Hoje eu acordei Senti falta do seu perfume Seu cheiro nos meus lençóis Saudade já Ter o costume O coração tá reclamando E me diz onde você está Volta, anjo, pros meus braços Tô doidinho pra te amar Me dei o sinal Me perdoa pelos erros Choro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esquecer todo amor Até a noitada com os amigos Mas tô jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Aham, assim ó Eu sei não vai ter conta Não foi por falta de aviso Joguei nossa história fora Hoje sofro por tudo isso Caso mude de ideia Eu vou estar te esperando Não vou mudar meus sentimentos Eu vou estar sempre te amando Me dei o sinal Me perdoa pelos erros Choro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esquece tudo amor Até a noitada com os amigos Estou jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Eita paixão É sucesso Hoje eu acordei Senti falta do seu perfume Seu cheiro nos meus lençóis Saudade já Ter o costume O coração tá reclamando E diz onde você está Volta anjo pros meus braços Tô doidinho pra te amar E tem o sinal Me perdoa pelos erros Juro vai ser diferente Não vai molhar mais o seu travesseiro Esquece tudo amor Até a noitada com os amigos Estou jogando tudo fora Pra ter você aqui comigo Tô doidinho pra te amar mais o seu travesseiro Esquece tudo amor Esquece tudo amor Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa É sucesso É sucesso Fala dos braços Fala dos braços Fala dos braços No seu inglês Fala dos braços Fala dos braços Fala dos braços Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Deito o sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Aqui tudo vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa É sucesso! Barra dos brother, meu rei Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim Eu só te dei decepção Não desligue, por favor, me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Deito o sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Larga tudo vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa É sucesso! Alô Henrique! Henrique Ribeiro nas teclas É show! É parra dos brothers, meu rei Um valor em um É sucesso! Fala dos brothers, fala dos brothers No seu indivécio Mesmo tão longe Seu nome ainda estar em mim Baby, não some Seu nome consome Me deixa assim Será que algum dia Após outro dia Eu vou te esquecer Gostar de outro alguém Que me faça tão bem Igual a você Sou um barco no mar Sem ninguém pra guiar Sem direção Acho que vou naufragar Vira-lata sem dono Vivendo no abandono Sem ninguém pra cuidar É sucesso! Mesmo tão longe Seu nome ainda estar em mim Baby, não some Seu nome consome Me deixa assim Será que algum dia Após outro dia Eu vou te esquecer Gostar de outro alguém Que me faça tão bem Igual a você Sou um barco no mar Sem ninguém pra cuidar Sem direção Acho que vou naufragar Vira-lata sem dono Vivendo no abandono Sem ninguém pra cuidar É sucesso! Farnatas Broder, meu rei! Do volume 1 Alô,島 Rodrigues Aquele abraço, meu rei!